Música Galera, foi ontem mesmo que a gente trouxe aqui na central um vídeo pesado falando sobre o youtuber general e os vigilantes. Foi uma notícia bem pesada, foi bem triste. Apesar da gente ter tido dois vídeos ontem, um falando dele e outro sobre a série The Witcher, a gente tentou trazer uma notícia chata e uma notícia legal. A realidade é que ontem a gente teve duas notícias ruins. Que foi a notícia do general e também a notícia que a gente vai passar pra vocês agora, que é o youtuber de League of Legends brasileiro, muito famoso por sinal, que é o youtuber não muito noob. Infelizmente foi ontem mesmo que, na verdade, anteontem mesmo que foi tomada ciência de que ele tirou a própria vida. Ele morreu infelizmente pra depressão, uma vítima da depressão. e agora, infelizmente, aconteceu esse acontecimento, infelizmente. Enfim, quem fala com vocês é o Lionel Central e agora é o White, a gente vai tentar explicar pra vocês o que aconteceu, o motivo, como que ele tava e como que vai ser daqui pra frente, né cara? É triste, mas infelizmente isso acontece, é uma realidade. É como você falou, né? Ontem a gente tinha duas notícias ruins pra passar pra vocês, aí eu e o Lionel a gente sentou aqui e conversou e falou, Lion, vamos dividir isso aí, vamos passar outro dia, vamos falar disso outro dia, porque são duas notícias péssimas no mesmo dia, cara. Acho que vai ficar muito pesado pra vocês e a gente sempre tenta fazer isso aqui, tentar trazer alguma coisa mais divertida, não tão pesada e quando tem que passar, a gente, claro, vai passar, mas tenta evitar sempre deixar vocês mal o dia inteiro, né? Porque isso aqui não é muito legal, é um colega de trabalho, digamos assim, um cara que trabalhava aí no YouTube e o pior é que foi pra depressão, né cara? Que é um mal do século aí, né? Tá foda, tá foda. Galera, se você não conhecia, o Não Muito Noob era um canal basicamente de League of Legends, ele era muito focado em LoL, se você curte LoL, você provavelmente em algum momento da sua vida você viu um vídeo dele, ele gostava de fazer sketches, ele gostava de fazer vídeos curtinhos, brincando, zoando, questão de jogadores, como que é a gameplay de LoL, tipo um cara que tá feedando, um cara que tá entregando o jogo, um cara que não sabe jogar, como funcionam os elos, ele era um cara de humor, sabe? Ele fazia vídeos engraçados, cara. E é até o que a galera do Laboratório de Zon tava falando num vídeo também recém sobre o Não Muito Noob, né? É foda que é sempre a galera de humor, é sempre a galera que faz mais a gente rir que a galera que mais sofre, né? Pega aí, por exemplo... O YouTuber gringo lá. YouTuber gringo, né? Falava de Nintendo, né? Todo animado nas lives e tal. E aí, mal a galera sabia que o cara sofria de problema, né? Acabou pulando da ponte Manhattan, né? Recentemente. A gente tem o Robin Williams também, grande ator, fez grandes filmes incríveis. Quem não lembra do filme da Babá? Lembra que ele colocava a máscara de Babá e virava aquela Babá gordinha engraçada? E o Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes, cara... Acho que é um exemplo ótimo de humor, né? Um dos maiores YouTubers do Brasil, falando aí agora de depressão, cara. Que ele tá lutando seriamente contra a depressão. É tenso que a aparência engana completamente, né? Não que eles tão tentando enganar alguém, mas... É engraçado como a gente pensa que uma pessoa é super alegre, super feliz. Sendo que, na verdade, ela pode tá sofrendo muito por trás disso, né? E foi o caso do Não Muito Noob, galera. Ele fazia vídeos super divertidos, super engraçados. Era um sketch geniais de League of Legends. E, cara, ele era grande. Ele tinha 480 mil inscritos. Ele fazia milhões com os seus vídeos extremamente engraçados. Mas a realidade é que muitos não sabiam que ele tinha um seríssimo problema de depressão já há muitos anos, na verdade. Ele até passou uma temporada fora do YouTube, uma temporada que ele parou de fazer vídeos. E a galera ficou extremamente preocupada. A galera do League of Legends, os criadores de conteúdo de LoL, ficaram bem preocupados com a situação dele. Ele sumiu, ele não produziu mais vídeos. E a realidade é que ele se meteu no álcool. Então, não tem como falar de outra maneira. Ele ficou extremamente depressivo, ele tinha um problema de depressão. E ele acabou ficando um alcoólatra, infelizmente. Ele gravava vlogs totalmente bêbado. Um dos vídeos que ele falava sobre depressão, ele falava muito sobre o assunto. Ele tava bebendo pinga com leite. Ele tava super acabado. Falando de tirar a própria vida. Falando que ele ia morrer pra cachaça. Não, ele falava que a única forma dele se sentir melhor durante o dia era bebendo. Então, ele bebia 24 horas por dia. Pensa. 24 horas por dia bebendo pra poder se sentir melhor. É muito pesado. Vocês não fazem ideia, cara. Porque... Você que tá assistindo o vídeo, você provavelmente é jovem. Vou falar a real. A maioria do público da Central é jovem. Então, você não sabe o perigo que é um vício, cara. Como um vício mata uma pessoa. E, às vezes, eu não posso nem culpar o vício porque o vício não é o problema. O vício tá sendo a solução que a pessoa tá encontrando o problema dela. E o verdadeiro problema é a depressão. É uma consequência do outro problema, né? É. O problema real é a depressão, cara. Cara, quantas vezes a gente não fala de depressão e tals aqui na Central, né? É, cada um busca uma forma de se sentir melhor em alguma coisa. Uns nas drogas, outros, sei lá, alguma coisa espiritual, fé, remédio, né? Cada um tenta achar uma forma de se sentir melhor nesse momento, né? E ele encontrou na bebida. Então, a gente não pode culpar ele, nesse caso, por alguma coisa. Era como ele se sentia melhor, né? Pelo contrário. Infelizmente, era a maneira que ele se sentia melhor, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele. A gente só sabe que, por meio das redes sociais, houve uma nota pública dizendo que o Raul, né? O dono do Não Muito Noob, faleceu no dia 18 de setembro de 2019. Que a família tá muito triste. O Raul tava com uma depressão violenta e não aguentou mais. E, infelizmente, é mais uma vítima da depressão, né, cara? A gente sempre reforça aqui na Central que a depressão é uma coisa extremamente séria. Se você se sente mal, se você se sente com depressão, se você se sente que você tem um problema, busque ajuda, cara. Busque ajuda falando com alguém. Fale com seus pais. Fale com algum parente. Fale com algum amigo. Alguém em algum lugar se importa muito com você. Alguém em algum lugar te ama, cara. Você não tá sozinho. Você pode estar pensando que, não sei, por causa de alguém que você gosta, por causa da escola, por causa do trabalho, por causa da sua família, alguma coisa que te traz pra baixo, você pensa, caraca, é o fim do mundo, velho. Eu não tenho como seguir em frente, não tem sentido seguir em frente, a minha vida não faz sentido. Eu não sei porque eu tô aqui, eu nem quero estar aqui. Você pode pensar isso. Mas a realidade é que se você for embora, a única coisa que vai sobrar de você é a sua falta. Para pra pensar. Em todos os seus amigos que vão sentir a sua falta, na sua família, nos seus pais. A realidade é que você pode não perceber isso. Mas você é extremamente importante na vida de alguém. Você dá sentido à vida de alguém. Você não sabe disso. Você não pensa nisso. Pega um exemplo aí, o próprio youtuber. Agora ele foi. E ele deixou quantos inscritos que gostavam dele aí? Milhares, milhões de pessoas que acompanhavam o conteúdo dele. Adoravam o conteúdo dele, consideravam ele um amigo, mesmo nunca tendo visto ele cara a cara, né? Sim. E agora ele vai deixar aí saudade, cara. Ele vai deixar saudade. Então, galera, por favor, velho. Eu falo isso por experiência própria. Eu sei o quão é pesado você se sentir sem saída. Sentir que a morte é a única opção. Que é melhor isso do que continuar vivendo. Mas a realidade é que, cara, tem tanta coisa pra ser vivida. A gente é tão jovem. A gente é muito jovem. A gente é muito inocente. E a gente é extremo. Ou a gente tá muito feliz, ou a gente tá muito triste. A gente nunca parou pra pensar, sabe, além do momento. A gente nunca parou pra pensar no futuro, no fora da caixa. E a realidade é que a gente é extremamente importante na vida de alguém. E que... Você pode estar triste hoje, mas... Você sabe que em algum momento, alguma coisa vai te fazer feliz. Uma piada, um amigo, uma pessoa que você gosta. Algo te faz feliz. Foca nessa coisa. Foca no seu objetivo. Foca em um sonho. Cara, você tem vontade de ser ator? Vai lá, cara. Tá deprê? Beleza. Tenta. Só tenta. Se você não tentar, você já vai fracassar de qualquer jeito. Mano... Se você ficar parado, você já tá fracassando. Então, não custa nada tentar. Exato. Só tenta. Você gosta de YouTube? Faz um canal. Tenta. Dá cara a tapa. Só vai, mano. Você gosta de, sei lá... Namorar. Então, vai. Crie uma conta no Tinder. Crie uma conta no Tinder. Você vai ver quantas pessoas vão querer ficar com você. É absurdo, mas só vai. Lion, eu sei que é difícil porque, por exemplo, a pessoa tá assim, ela não tá afim de fazer essas coisas. E não é por ela não querer, é por não conseguir, sabe? Então, você tem que arrumar alguma forma de tentar conseguir. Eu sei que você pode se sentir mal, que você pode se sentir um inútil, um lixo. Mas você é bem mais forte do que você imagina. Eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue se abrir com alguém. Eu sei que você consegue procurar ajuda. Eu sei que você consegue tentar. O não muito noob tentou. Ele falou que ele foi em psicólogos. Ele falou que ele procurou diversos tratamentos. Que ele buscou ajuda com inscritos que mandaram ideias de tratamentos. O não muito noob tentou demais, cara. Ele tentou muito coisa. E não é só porque ele não conseguiu que você também não vai conseguir. Mas é exatamente isso. Não é porque ele não conseguiu que você não vai conseguir. Infelizmente, a gente tem essa praga hoje em dia, que é a depressão. E muitas pessoas não levam isso a sério. Você vira e fala, ah, eu tenho depressão. Ah, isso daí é bobeira. Isso daí é... Você tá sendo frouxo. Para com isso. Isso aí na verdade é um problema seríssimo. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de remédios. A gente precisa de tratamentos. E a gente precisa, o mais importante disso, a gente precisa de amor. A gente precisa de carinho. A gente vive em uma... Em um ambiente, cara. Em que todo mundo maltrata todo mundo. Todo mundo xinga todo mundo. A galera só quer saber o mal. Ninguém se une. Ninguém... Sabe? Colabora. E é isso que a gente precisa. A gente precisa agir como uma comunidade. Como uma força só. Um apoiando o outro. A gente precisa se apoiar nos momentos que a gente mais precisa de alguém. Para estender a mão. Então seja isso. Eu sei que hoje você pode estar bad. Ou hoje você pode estar feliz. Mas se você vê alguém precisando de ajuda. Estenda a mão. Seja mais do que só você. Seja algo além para alguém. Faça a diferença. Muitas pessoas podem parecer que são felizes. Mas como não muito noob mesmo. Ele estava bad, cara. E as vezes talvez um oi poderia ter ajudado ele a mais. Então seja o oi de alguém. Seja o amor de alguém. Viva a sua vida. Eu sei que muitas pessoas podem pensar que não. Nada mais faz sentido. Mas essa é a parte boa da vida. Nada faz sentido. Você tem que encontrar o sentido na vida. Seja um hobby que você ama. Seja um game que você curte. Uma música que você aproveita. Encontre uma coisa que você ama. Foca nela. E tenta trabalhar. Tenta estudar. Faça aquilo que você ama, cara. A gente tem uma oportunidade. A gente só tem uma tacada na vida. Quando acabar, acabou. Então faça valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. É só isso. E se você precisar de ajuda. Alguém vai te ouvir. Alguém em algum lugar te ama. Alguém em algum lugar quer o seu bem. E se você sentir que você não pode falar com mais ninguém. Procure um amigo aqui na internet. Cara, o servidor da central tem um monte de gente legal. A gente fica batendo papo, trocando meme. Você pode entrar em contato com alguém. Você pode mandar uma mensagem pra alguém. Você pode ligar pro número na descrição. Que é o CVV. O Centro de Valorização da Vida. Você pode ligar e anonimamente bater papo com alguém. E falar sobre os seus problemas. Mas não se feche, cara. Apenas não se feche. Abra. Exponha. Fale tudo o que você tem pra falar. E lembra que você não tá sozinho. Milhões de pessoas tem o mesmo problema que você. E você pode se ajudar. Você pode transmitir experiências. Você pode ajudar alguém. Você pode ser mais do que só você. Então, só tente. Só isso. Só tente. Infelizmente, o Não Muito Noob deixa a gente. Deixa a comunidade do YouTube. Deixa a comunidade do League of Legends. Mas ele tava sofrendo, cara. Não dá pra negar. Ele tava sofrendo. Ele tava bem bad. Ele tava bebendo o dia inteiro. E o mais assustador é que ele postou um vídeo. Há uns sete dias atrás. Uma semaninha. Ele postou um vídeo normal. Um vídeo zoeiro. Um vídeo engraçado, como ele sempre postou. E agora a gente tem essa notícia horrorosa. Então, galera. Tem muito mais além das aparências. Tem muito mais além das aparências. E somos todos humanos. Então, tente ver além da... Tente ver além do rosto de uma pessoa. Tenta auxiliar ela. Tenta dar a mão. Tenta ser um ombro amigo pra todo mundo. A gente precisa se ajudar. E o que a gente mais precisa hoje em dia. Nesse mundo de falsidade. Nesse mundo de... De visuais. E likes. E números de seguidores. O que a gente mais precisa é de amor, cara. Então... Vamos compartilhar amor. Vamos lembrar... O não muito novo pelo que ele realmente fazia. Que era fazer a gente dar risada. Vamos lembrar dos momentos felizes dele. Vamos esquecer os momentos tristes. E... O canal dele vai ficar aí pra sempre. Então... A gente sempre vai se lembrar dele pelos melhores motivos. Que era o fato de que ele era um cara super divertido. Um cara legal. Um cara maravilhoso. E que vai deixar muita saudade. Mas isso não significa que... Ele não deixou a sua marca. De qualquer maneira. Correto? Portanto, galera... É... Se você tiver alguma coisa a compartilhar com a gente. Uma opinião. Uma experiência. Deixa lá nos comentários. Você não tá sozinho. A comunidade da Central é incrível. E você é incrível. Você faz parte dessa comunidade. Então deixa lá nos comentários. Bora debater sobre... Depressão. Sobre problemas. E bora se ajudar. Beleza? Estamos todos juntos nessa. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção. Pela sua paciência. Desculpa por esse vídeo sede. Mas eu acho que... Ele merecia sim um... Um debate sobre isso. Ele merecia na verdade muito mais que isso. Mas a gente tem que falar desses assuntos. Sejam eles felizes ou tristes. Beleza? A gente precisa se ajudar. A gente precisa... Falar sobre esses assuntos. Se não, nada melhora. Então... Muito obrigado pela sua atenção. Pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais galera. Valeu.